Mãe da Pedra Mãe da Pedra um lindo essa fase fica do um vim lánim mou de cito é um lindo cheio que não não Diamante Você pode levar a China? Não, só eu vou colocar Ok Acho que... Deixa eu ver... Essa é a pedra, a gente leva a laboratório? Hum É... 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 Esse aqui é um pouco. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.